Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer o amor de Cristo por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia, Senhor! Não, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar alguém que ficou deitado esperando a graça de Deus. Alguém que ficou deitado esperando libertar de um filho, libertar do marido, o ressuscitar de um irmão deitado. Não, a cura deitado, a bênção deitado. Não, todos de Gênesis a Apocalipse tiveram uma ação. De Gênesis a Apocalipse é um povo que se levanta, é um povo que ora, é um povo que clama, é um povo que faz voto, é um povo que faz campanha, é um povo que faz proposta, é um povo que entra em batalha, é um povo que grita, é um povo que tem, oh, aleluia, coragem, força, são audaciosos. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Hoje, nessa madrugada, eu quero lhe convidar para tomar como exemplo aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha todos os motivos para ficar na terra do esquecimento, pois todos naquela época ela considerava impura. Ela não podia tocar em ninguém, mas mesmo assim, no mínimo, ser anêmica, 12 anos sangrando. Não tinha as mesmas condições que nós temos hoje. Não tinha a mesma medicina nem os mesmos medicamentos. 12 anos sangrando. No mínimo, aquela mulher anêmica, sem força. Mas mesmo assim, ela se levanta, ela sai do lugar dela, ela sai da aldeia dela, enfrenta uma multidão, enfrenta a melícia e toca nas vestes de Jesus. Ela tinha uma ação. Até aquele homem que estava no leito, que não podia se levantar. E ele precisava chegar até Jesus para Jesus tocar nele. Ele precisou da ação de quatro amigos. Quatro amigos o pegaram pelo leito e por cima do telhado colocaram diante de Jesus. E Jesus tocou e aquele homem pegou o leito e saiu andando. Todos de Gênesis Apocalipse. Até aquela mulher que estava sofrendo no velório do filho, ela deixa o filho para trás. Ela não vai velar o filho como é o costume. Ela deixa o filho e diz, fica com o menino. Pega dois servos, pega um jumento e vai atrás do profeta. Ela teve uma ação. De Gênesis Apocalipse, nós vamos ver pessoas com ações diante do Senhor. Jacó tinha todos os motivos para obedecer a ordem daquele anjo, que era o próprio Deus. Que desceu em forma de anjo na terra. E ele poderia ter ficado tímido diante do Senhor e teria dito, não, tudo bem. Mas ele não disse. Ele simplesmente disse, não solta tua perna até você me dar a bênção. Aquele cego também deveria ter se calado quando todo mundo o mandava calar. Mas ele não se calou. De Gênesis Apocalipse, você vai ver pessoas com ações, audaciosos, fazendo votos, fazendo propósitos. Aquela mulher que tinha um filho endemoniado, uma criança endemoniada, ela poderia ter ficado em casa. Poderia ter colocado o filho dela em uma jaula e estaria tudo bem. Mas ela não quis prender o filho dela no quarto. Então ela leva até Jesus. E Jesus o liberta. De Gênesis Apocalipse, nós vamos encontrar pessoas com ações. A palavra do Senhor vai dizer assim no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 8. Se você tem orado, se você tem orado, se você tem pedido, o Senhor vai atender. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta, a porta se abre. O que você tem feito diante do altar do Senhor? Você tem pedido? Então não tenha dúvida, porque você vai receber. Você tem buscado? Então não tenha dúvida, porque você vai encontrar o que você busca. Você busca uma melhora? Você vai encontrar. Você busca cura para o teu filho? Você vai encontrar. Você busca um casamento restaurado? Você vai encontrar. Você busca a felicidade? Você vai encontrar. Você está batendo em qual porta? Você está batendo na porta do Senhor? Pois essa porta vai se abrir. A porta da felicidade e da prosperidade. A porta das bênçãos. A porta da proteção. Essa porta que você tem batido todos os dias, ela vai se abrir. Porque a palavra do Senhor também no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 24, diz assim. Por isso eu vos digo, aquele que pede, aquele que ora crendo, você ora crendo, você pede crendo, você crê que verdadeiramente o Senhor pode fazer. Se você ora crendo, você vai receber. Você vai receber aquilo que você pede. Então confia no que nós vamos pedir hoje. Confia. Porque você vai orar, você vai pedir, você vai buscar, você vai ter uma ação. E o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer mediante as suas ações. As suas ações diante do Senhor. São ações de servo e de serva. Se sim, não se preocupa com aquilo que Satanás quer mostrar pra você. Principalmente se é algo que Satanás todo dia faz questão de lhe mostrar. Quanto mais Satanás vem com afrontas, é porque ele está mandando entretenimento pra você. Ele está mandando afrontas. Ele está mandando obstáculos. Desafios pra ver se você desiste. Se Satanás está se levantando com muita fúria. Se você tem visto muitas fotos, muitas postagens, muitos comentários. Muitos isso, muito aquilo. Muito amor esbanjando. Muita mentira. Muito adultério. Muito angú. Não se preocupa não. Se Satanás está lançando tudo isso, é porque ele já sabe o que o Senhor está fazendo. Satanás sabe primeiro do que você. Porque ele visita os campos celestiais. E ele sabe que o Deus de Israel já deu ordem aos anjos pra cuidar. Pra realizar aquilo que você tem pedido em oração. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Amém? Então nós podemos orar? Então se curva diante do Senhor. Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano, santo, 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 santo é o Senhor. Grande, poderoso, meu mestre, meu rabi, meu paizinho amado, meu paizinho querido. Deus que eu amo, asas que me protege. Oh, aleluia. Escudo, rocha, fortaleza, força minha, meu amado. Eu sou tua amada, Senhor. Eu sou inteiramente sua. Eu me entrego hoje verdadeiramente, Senhor, no teu altar. Hoje eu me entrego de corpo, de alma, de espírito, Senhor, na tua presença. E eu clamo a ti, Senhor. Vem, Pai, faz morada em mim, Senhor. Faz morada, Pai. Pai, poderoso, eu quero também apresentar esta mulher que ora comigo. E eu quero pedir para o Senhor fazer morada, Pai. Faz morada nela, Senhor, também. Eu quero apresentar, Senhor, este meu irmão que ora comigo. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor faça morada nele. Entra com teu poder, com a tua chama poderosa, Senhor. Visita essa casa, visita esse casamento, visita esse matrimônio, visita esse lar, visita essa mente vazia. Visita, Senhor, essa mente perturbada do adúltero, da adúltera. Visita, meu Pai, essa mente suja da amante, Senhor. Que só pensa em fazer mal para a tua serva, Pai. Ela não consegue entender, Senhor. A tua serva luta pela família, Pai. E ela tem lutado contra a família da tua serva, Senhor. Eu quero apresentar, meu Pai, os propósitos do coração da tua filhinha. Eu quero apresentar os propósitos do coração do teu filhinho. E eu quero apresentar, meu Pai, o que passa no coração dessa amante. Eu quero apresentar o que passa no coração do homem adúltero, da mulher adúltera, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, todo o sofrimento que este filho e esta filha, Senhor, tem passado. Ah, Senhor, toda a escassez dessa criança, Pai. Todo o choro quando ela diz, Mãe, eu queria meu Pai aqui. Oh, poderoso de Israel. Santo, amado, querido Deus. Pai misericordioso, nós te suplicamos. Ah, Pai, a tua santa amada palavra diz que aquele que pede, recebe. E é por isso que eu peço, Pai, no teu altar, curvada diante de ti, eu peço, restaura lares, restaura famílias, restaura vidas, Pai. Restaura essa pobre amante, Senhor. Restaura esse homem que vive no adutério. Restaura, Senhor, essa mulher que vive no adutério. Restaura essa criança, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, meu Pai, vidas financeiras. Restaura a saúde da tua filha. Restaura a saúde do teu filho, Senhor. Restaura a paz nesse lar, Senhor. Restaura as mentes. Pai, quantas e quantas pessoas estão com o emocional, Senhor, destruído, Pai. Possuídos pelo maligno, Senhor. Por pensamentos negativos, Pai. Essa mulher só consegue chorar, chorar, Pai. Ela não consegue ter uma ação. Ela não consegue lutar. Ela não consegue olhar com os olhos espirituais. Ela só consegue ver, meu Pai, com os olhos carnais. E é por isso que ela cai, Pai. Mas eu estou pedindo que o Senhor seja a força dela. Porque a tua santa palavra diz que quando o homem está mais fraco, é quando ele está mais forte. Porque quando o homem está muito fraco, fraco, ele não tem força. Quando ele não tem força, é a tua força que opera. Então eu estou aqui diante do teu altar, clamando, Senhor. Ah, Pai, atende, Senhor. Dá, Paisinho, que a tua filha pede. Porque o que a tua filha está pedindo agora é bom. O que a tua filha pede, Pai, é bom para todo mundo. Oh, o poderoso de Israel. Oh, Paisinho, o Senhor disse também, aquele que busca e encontra. Pai, a tua filhinha tem buscado o teu altar. Tem buscado a tua face. Tem buscado a tua palavra. Os teus princípios. Os teus mandamentos. Tem buscado a obediência. Tem buscado o Senhor, Pai, em verdade. Ah, Senhor, deixa ela encontrar o teu poder. Deixa ela encontrar as tuas bênçãos. Deixa ela ter um encontro contigo, Pai. Porque o Senhor disse que aquele que bate a porta, o Senhor abriria. Então abre essa porta da restauração. Abre essa porta, meu Pai. Abre essa porta, Senhor, que dá acesso às tuas bênçãos. Abre, meu Pai, essa porta que dá acesso à prosperidade. A saúde, Pai. Porque o Senhor disse, na vossa amada santa palavra, que todo aquele que o amasse, com toda a alma, com todo o coração, com todo o ser, com toda a força, o Senhor daria o melhor dessa terra. Então dá, Pai. Se a tua filha te ama, acima de todas as coisas. Se ela te ama, meu Pai, com a alma, com o espírito, Pai. De todo o coração, com toda a força dela. Dá o melhor dessa terra. Enxuga as lágrimas da tua filha, porque até aqui ela já sofreu tanto, Pai. Ela já sofreu tanto, Senhor. Ela tem chorado tanto, tanto, tanto no meu ombro, Pai. A tua filhinha já chorou tanto. Já disse, missionário, eu não suporto. Eu não quero mais viver assim, Pai. Não é idolatria, é dor, Senhor. A tua filhinha está sentindo dor. E o Senhor é o único que pode curar a dor. O Senhor é o único que pode arrancar a dor e colocar alegria, Pai. E é por isso que eu peço no vosso amado altar, Senhor. Eu te suplico, Pai, nessa madrugada. Entra, Senhor, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz, Pazinho, só aquilo que o Senhor pode fazer. Faz, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer. Faz aquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer. Eu clamo, eu peço, eu te suplico, crendo que o Senhor já fez. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. É forte, não é, igreja? Você sentiu a presença do Senhor? Eu espero que sim. Porque eu senti as asas do anjo sobre mim. Eu senti a mão poderosa do Senhor me guardando. E eu sei que Ele também estava te guardando. Amém? Então, se você recebeu o poder do Senhor através dessa oração, eu vou pedir para você entrar em concordância comigo nos comentários. Mas eu quero que você digite com fé. Como se você estivesse escrevendo no livro dourado. Escreva, sim, com muita fé. O Senhor, o meu Deus, o Deus de Israel. Ele vai atender o meu pedido. Porque você está pedindo, filhinha. Então, faça o seu pedido. Porque Ele disse, aquele que pede, recebe. Foi Ele que lhe garantiu, filhinha. Aquele que pede, recebe. Então, faça o seu pedido agora. Digita nos comentários. O que você quer pedir, Pai? Porque Ele disse que aquele que pediu, recebe. Foi Ele que garantiu. O que você quer pedir, Pai? Você quer pedir que aquele homem seja restaurado? Que ele seja um novo homem em Cristo Jesus? Então, peça. Coloca a mão em seu coração. E diga, Senhor, que aquele homem, Pai, seja um homem bom no teu altar. Que seja um bom homem, Senhor. Você quer pedir para aquela mulher que tanto perturba a sua família para sair do meio de você? Então, fala. Senhor, eu quero pedir para o Senhor levar aquela mulher para outro percurso. Dá outra vida para ela, Pai, que não seja a minha vida. Satanás tem arrancado a minha vida e tem dado a vida para aquela amante, Pai. E eu sei que o Senhor não é Deus que apoia, Pai, dessa forma. Não é sucubindo a vida da próxima. Não é roubando os filhos. Não é roubando o marido, Pai. Que essa mulher vai ser feliz. Declara, minha irmã. Após você declarar em todo o seu coração, com toda a sua alma. Aí você vai e digita nos comentários, entrando em concordância. Aí você pede, sim, Senhor. Arranca aquela mulher. Leva ela para outro percurso, Pai. Leva, Pai, para outro percurso. Leva, Paizinho, aquela mulher para onde o vento não faz a curva. Leva, Pai, aquela mulher para outro lugar. Leva para outros braços, Pai. Leva, Senhor. Vai declarando, irmão. Declara com muita fé. Tenha uma ação, uma ação de falar, de declarar. Ah, se você soubesse o quanto que a tua palavra tem poder, você declarava mais, você profetizava mais. Amém? Então eu também vou pedir para você deixar o seu like, eu quero que você compartilhe essa oração. Tem alguém lá do outro lado querendo orar, sim, conosco, mas ainda não conhece esse canal. E se você está chegando agora e não é ainda inscrito nesse canal, se inscreve agora mesmo, acione o sininho. Me procure lá no Instagram, a promessa oficial é benção de Deus. Por lá e por aqui, todos os dias nós estaremos diante da sala do trono, pedindo ao nosso Pai. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Amém?